Sem dúvida alguma, e os dois candidatos, mas, sobretudo, a Marine Le Pen, ela bate forte na questão do poder aquisitivo dos franceses, que é a grande preocupação, não apenas dos menos abastados, mas das classes populares em geral, que vem vindo, Paulo, desde as manifestações dos coletes amarelos, que justamente tudo começou quando o Macron quis penalizar o combustível, enfim, aumentar os custos dos combustíveis para poder financiar a transição em direção a uma energia limpa, essa transição ecológica aumentando os combustíveis. E isso foi uma gritaria danada, foi um impacto enorme, porque aqueles franceses que moram lá nas pequenas cidades, nos vilarejos do interior, eles dependem do seu caminhãozinho, do seu carro, para poder fazer o trajeto e vender nas feiras, enfim, se locomover, porque, diferentemente das grandes cidades, como Paris e outros centros urbanos cosmopolitas, esses lugarzinhos aí na França profunda, não contam com um excelente sistema de transporte, que nem nós temos aqui. Eu moro há seis anos, eu nunca peguei nenhum táxi, nem Uber, eu só ando de metrô e de ônibus, que realmente é uma rede excelente, o que não ocorre no interior da França. E é justamente nesses lugares, quanto mais afastado dos centros urbanos, é que a Marie Le Pen tem o apoio maior, é onde a sua candidatura é mais bem recebida.